Eu não acho que eu sou briguenta. Eu acho que as pessoas têm uma implicância comigo. Então já chego, porque eu acho que a Ariano também tem isso, né? A gente é meio... Eu conheço bem. Só que eu não levo desaforo pra casa também. Tipo assim, eu dou tudo pra não entrar numa briga. Eu falo, não, não, pelo amor de Deus, vamos lá, vai, vai, vai. Mais? Toma, 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 toma. Mas se você me obrigar, me chamar, aí amor, não dá também. Também não gosto, idiota, eu não sou. Mas eu assim, voltei de uma forma muito mais... Nossa, tranquila, tá tudo bem. Ai, eu já mandei mensagem pra todo mundo que eu achava que eu já errei na vida. Ai, eu saí de lá com você. Ou que erraram com você também, né, pode ser. Não, que eu errei. Que erraram comigo, que se desculpe comigo, né, amor. Aí vira a Buda, né? Você entende? Não, não tenho raiva, não. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas com quem eu errei, eu fiz o meu papel, mandei mensagem. Nossa, e... Como você se sentiu? Ótima, eu já saí de lá assim. Ai, deixa eu mandar mensagem pra quem eu errei. E fui mandando. É o tempo também, né? Acho que a maturidade também. Acho que a gente vai entender...